Olá meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós iremos falar do nosso vídeo de promoção aqui dos melhores jogos com preços de bananinha. Um bagulho muito baratinho mesmo, pra você ficar esperto se você quiser pegar. Beleza, então antes da gente começar, deixa aquele like, se inscreve no canal e lembrando que ainda tá tendo ali aquela chance de você ganhar um Cyberpunk colecionador, edição de colecionador, ou o valor dela em dinheirinhos, o que é um valor muito exorbitante até, então se você quiser participar, acesse o meu link na descrição, mas coloca só seu nome se você for realmente participar, que você ajuda aqui o canal, beleza? Então, senta o bumbumzinho aí, puxa o banquinho e vambora. Vamos começar com a Steam, né, e que nós temos aqui o Bloodstained Ritual of the Night, um jogo criado ali pelo criador de Symphony of the Night. Então aqui, ele é aquele sucessorzão espiritual do clássico, do que deu origem ao termo basicamente Metroidvania, né? Que foi aquele jogo em que você explora mapas, você vai e volta, você libera habilidades pra você voltar depois lá atrás e desbloquear essa área, tudo em forma de plataforma. E o Bloodstained, ele segue muito bem isso daí, mas obviamente adicionando vários elementos novos aí ao jogo, deixando o jogo pomposo, um jogo muito bom, com muita coisa nova pra você conseguir, desde armas, habilidades, então é um jogo muito divertido e tá apenas 37 reais no valor, que eu acho bem baixo pro jogo que ele dá umas boas horas de gameplay, inclusive, então, bem recomendadinho aí pra vocês. É um pouquinho de coincidência? Talvez seja, porque nós temos mais um Metroidvania aqui, mas esquece os Metroidvanias clássicos que você conhece, porque o Yoko's Islands Express, ele é um jogo, Metroidvania, mas que ele mistura, né? É aquele boneco, aquele bizorinho que você fica empurrando aquelas bolinhas de esterco, tá ligado? E com isso, além dele ter aquela progressão de mapa, plataforma, Metroidvania, ele mistura o gênero de pinball no jogo, cara. Sério, parece ser meio bizonho à primeira vista a mistura, mas ela funciona muito bem, ele é muito divertido de se jogar. Então, você vai andar pelo mapa, né? Usando ali a bolinha pra poder resolver problemas, puzzles, passar de cenários, mas também você vai passar por trechos que é um verdadeiro pinball. É bem interessante esse jogo, eu fiquei bem viciadinho nele, né? Porque eu joguei ele, ele tá muito barato, cara, é 7 reais por um jogo que é mega divertido. Recomendo bastante. Acho que ele não é muito conhecido no meio aí, mas é um Metroidvania muito divertido, eu garanto. Outro jogo que está muito barato, ele já apareceu aqui em outras promoções, mas eu acho que agora é o preço que ele mais caiu nos últimos tempos, que é o Dragon Ball FighterZ. O Dragon Ball FighterZ está custando apenas 23 reais aí em promoção. O ruim dele é que mais que você compra o 23, se você for olhar lá na Steam, existem vários outros personagens que você só pode jogar se você comprar extras, mas em geral, eles têm uma boa gama de personagens e é um jogo legal de luta, sabe? Eu sou uma negação pra jogo de luta, eu tomo uma sova aqui, mas eu joguei o FighterZ e ele me entreteu bastante por um bom tempo. Então é um jogo de veras interessante aí, e que pra quem gosta desse gênero, pra quem gosta de Dragon Ball, eu acho que é uma boa pedida pra quem ainda não jogou. Aqui talvez seja um pouco controverso, mas nós temos Far Cry. Só que ele tá tendo uma promoção que tá tendo todos os Far Crys, com exceção do 5 e do New Dawn, por 89 reais. Então você vai levar nesse pacotinho aí Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3, o Far Cry 4, vai levar o Far Cry Primal. Então tem bastante jogo do Far Cry aí, e na verdade, pra mim, os melhores Far Crys são os primeiros até o terceiro. A partir do 4 eu fiquei meio enjoado, mas tem pessoas que curtem ainda, o Primal é uma pegada diferente. Então os bons Far Crys estão aí. Esse aqui é um pacotão que você pode levar mais barato, mas também está tendo promoção dos Far Crys separado aí, né? Você pode comprar o que você quer em específico, que também está com bons descontos, tá? Mas, lembrando, né? A partir do 3 é um Far Cry mais divisor de águas, pelo menos eu acho. Então, se você for querer jogar o 4, por exemplo, recomendo você dar uma buscada na internet, ver se realmente é um jogo que você está querendo jogar. Pelo menos é o que eu recomendo. E por último, vamos àquele jogo que eu trago, que ninguém nunca ouviu falar na vida, só eu, acho. De Strength. Esse jogo está custando R$1,70, menos de R$2. Tudo bem que ele é um jogo muito simples, pelo valor dele, né? Eu tive a oportunidade de jogar ele nos mobiles na época. Mas ele é um jogo de terror, com resolução de puzzles, mistérios, com uma ambientação, né? Um cenário 2D, mas é uma ambientação muito bem feita. É um jogo que me prendeu bastante, né? E por mais que ele não seja um jogo AAA grandioso, ele está muito baratinho, é um jogo muito gostosinho de se jogar. Para quem curte uma parada mais uma atmosfera bem terrorzinha, assim, né? Com um pouco mais de algo mais relaxado ao mesmo tempo, porque não é muito hardcore e terror, De Strength é uma boa pedida. Beleza, seguindo aqui, vamos para o PS4, que está tendo algumas promoções. Começando com Horizon Zero Dawn, que está custando apenas R$40. Horizon Zero Dawn é um título muito bom do Playstation, se você tem um Playstation, é um dos títulos que eu recomendo você ter no console. Ele é um jogo, basicamente, com a mecânica de todos os jogos de mundo aberto, então ele é um jogo de mundo aberto. Só que aqui, ele mistura os animais, já diz no bar, dinossauros, né? Que são robóticos, em um mundo futurista, onde você passa pela personagem Eloy, e você joga, explora o mundo e o universo de Horizon Zero Dawn. Tem muita coisa legal para se fazer. É um jogo bem interessante mesmo, gostoso de se jogar, e que também eu fiquei jogando bastante do início ao fim. Tem uma história interessante, tem um combate muito interessante, tem inimigos, robôs e cenários, tudo muito bem feitinho. É um jogo completinho para se jogar, e que eu acho que vale muito a pena, e está com descontão. Em seguida, nós temos Kingdom Come Deliverance por R$52, um jogo muito bom de RPG, mas é um jogo muito realista, então é um daqueles que eu recomendo você dar uma pesquisada, ver uma review de alguém, para você ter mais ou menos uma noção se você realmente vai querer esse jogo. Embora eu ache ele um jogo muito interessante, ele realmente é burocrático, né? Para muitas coisas, até para dormir é burocrático. Nada aqui segue uma jornada de negócio muito de herói, dos RPGs que você tem, não é um negócio realista mesmo. Você começa ferrado, e você continua ferrado, qualquer coisa ali que possa te ferrar, vai te ferrar mesmo, vai te carregar para o jogo, você não crafta uma poção para curar um machucado instantaneamente, entendeu? Então é um negócio bem mais realista, e bem longo também, e que é interessante de se jogar, mas também não é para todo mundo um jogo que, se você gosta de jogos massivos e realistas, esse jogo você vai passar bastante tempo jogando, e por um valor de R$52, eu acho que paga o tempo que você vai jogar ele. E por último nós temos Darksiders War Mastered, custando R$24 também. Esse jogo aqui, ele é o primeiro jogo da saga Darksiders, a versão remastered, e ele é um jogo, tá, um pouco mais antigo, mas também está por um preço reduzido, mas que é um jogo que tem uma história muito boa, e ele inicia toda a saga de Darksiders, que também possui histórias sobre o Apocalipse, os guerreiros do Apocalipse, e é algo muito interessante. É um jogo que eu curti bastante jogar também, ele aborda o Hack and Slash, mas também tem bastante resolução de puzzles, um jogo deveras legal, para quem curte um jogo de Hack and Slash, estilo God of War antigo, por exemplo, Bayonetta, talvez, Devil May Cry, é um jogo bem legalzinho, para se jogar. E por último, vamos para o Xbox, e guys, peço desculpas, na verdade o cupom não é minha, mas eu estou pedindo desculpas, porque o Xbox está sem promoção nenhuma. Depois das promoções que teve aí, de final de ano, o Xbox deu uma recuada, eu acredito que em breve, obviamente, vão voltar algumas promoções, mas por enquanto, não tinha nada de interessante, que eu falasse, será que eu trago esse jogo? Mas ao mesmo tempo, eu me senti assim, estou forçando a trazer um jogo, porque não tem nada em promoção, e esse jogo é meio mais ou menos, então eu trouxe o único jogo, que eu acho que nessa promoção, vale a pena, não é o melhor jogo do mundo, ele é um jogo ok, mas ele é um jogo divertido, que é o Yooka Lile, ele está custando só 21 reais, o que já vale a pena, e ele é um jogo estilo, jogos de plataforma, que você já deve ter jogado aí, Mario por exemplo, 64, o próprio Hatching Time, me lembro um pouquinho, é um joguinho de plataforma, divertidinho de jogar, ele tem gráficos bonitinhos, se você for ver, bem colorido assim, eu gosto de jogos de plataformas coloridas, é um gráfico bem bonito, é um jogo divertidinho, você vai se jogar, você vai se divertir ok, não espere por nada, muito grandioso, mas ao mesmo tempo, é um jogo interessante, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui, beijo no popô, e fui.